Salve, turma das redes! Grande notícia na toca da raposa. O Cruzeiro precisa de investidores e o Ronaldo tá conseguindo o melhor deles. Um grande cruzeirense, o Pedro Lourenço, que cansou de ajudar o Cruzeiro, até de maneira extra-oficial, ajudando daqui e dali. Quando o Cruzeiro teve greve, quem foi lá ajudar? Pedro Lourenço. Cruzeiro precisou de reforma, quem ajudou? Pedro Lourenço. Cotas de patrocínio sendo passadas, adiantadas? Pedro Lourenço. E agora, de maneira oficial e até de uma maneira de gratidão, o Pedro Lourenço está oficialmente entrando na SAF do Cruzeiro. É muito bom chancelar. É muito bom pro Ronaldo, que tenha identificação com a torcida do Cruzeiro, tenha um parceiro que esteja injetando uma boa grana pra poder deixar o Cruzeiro ainda mais forte. É uma parceria ganha-ganha. Porque o Ronaldo precisava de dinheiro para o Cruzeiro. O Pedro Lourenço tem esse dinheiro e queria colocar no Cruzeiro. Tomara que seja bem investido no time e que seja uma página positiva na história do Cruzeiro. Porque o Pedro Lourenço é sinônimo de coisa boa no Cruzeiro. Tomara que seja mais uma.